Se eu falar agora que ele perde a política, será que ele perde? Se eu falar agora que ele perde a política, será que ele perde? Será que ele perde, igreja? Ou não? Ou Deus foi para os outros daquela? E o decreto está de pé. Se Jorge Montogé ganhar a política de Fontenaguá, eu sou mais pastor e deprego mais a palavra. Porque Deus não gosta de mim, Deus gosta de pilantra! E aí